Pra onde a gente tá indo? Estamos indo pra Paris Resumo da ópera 10h40 é o nosso voo de Portugal pra Paris Nosso voo de Portugal... Não, nosso voo do Rio pra Portugal atrasou Aí a gente perdeu o voo Agora a gente vai pegar outro voo Pra Genova De Portugal pra Genova De Genova pra Paris A gente foi chegar 8h da noite E era pra gente chegar o quê? Sei lá, 2h da tarde E era pra gente chegar 2h da tarde A gente tá aqui no porto mofando não É que tá legal, tá maneiro Agora a gente tá comendo De novo Porque a gente é muito esfomeado Fizemos compritas Que as coisas aqui tão baratas mesmo Sendo euro e euro sendo cara E eu tô comendo donuts E é igual dos Estados Unidos E eu tava com muita saudade Porque donuts é a minha comida favorita no mundo E eu tô comendo A gente vai ter que ir embora A gente vai ter que ir embora Pra gente ficar aqui pra fazer E eu tô comendo a minha comida Eu tô comendo a minha comida Música Tá um frio, ridículo E o pessoal tá correndo Sem o que? De roupa de correr é isso? É Tipo de correr Aí, os verdadeiros Short camiseta Os verdadeiros musas e musos fitness Vocês pensam que vocês ficam aí tomando Oi Protein? Não é isso aí não, entendeu? É correr aqui no frio de menos um grau Estamos na, como é que fala? É Laudrey? Laudrey E tem muita coisa bonita Só que é tudo caro Como é que é? Um negócio que parece uma fofolete É o que? Cento Cento e quator 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 Cento e quatorze euros Mas, por favor, compra uma fofolete? Faz um macarrão de biscuit e coloca em cima, é a mesma coisa A coleção... Espera... A coleção com do... Não é tão caro Mas é caro A gente tá num lugar chamado Unisex É um café aqui na Champs-Elysées E é muito, muito legal Gente, serviu Serviu, não? Sou eu mesma com garela Só que aqui, ó Todo mundo pode ser Pegamos um taxi Bicicleta Pra vir pra torre E... Uhul! Momentos que aqui tem C&A E a C&A daqui As coisas são maravilhosas Maravilhosas Petição Pra C&A do Brasil ter coisa bonita Porque é C&A do Brasil Então tem que ter coisa bonita lá Tem coisa, tem coisa... Chegamos em Londres E agora A gente vai pra... Madame Tussauds Pro Madame Tussauds Na Baker Street E o metrô daqui é bem legal Dá pra entender tudo direitinho Gente, fogo, ele sabe Tô tocando O Brad e a Angelina aqui São tipo... Kate Middleton E o príncipe Qual o nome do príncipe? William William Que, né? Tem uma área que é só pra eles Aí você paga pra foto Momentos Aqui tem dessas Você fica esperando a pessoa tirar foto Na verdade é uma estátua Aí você fica fazendo o quê? Papel de ridículo Gente, agora eu ganhei uma estrela Lançada Bate os outros Oscars E aqui da música Agora eu canto Agradecendo de novo a todo mundo Que eu sempre agradeço Aí a gente pegou esse Hop On, Hop Off Que é um ônibus que vai parando E ele tem Uma parte de cima Que você pode ficar vendo a cidade Então, tá Então é 24 adulto E criança É 12 Tem um brasileiro aqui Que só fala M Que só fala M Aqui tem esquilo E é diferente o esquilo daqui É parecido com o de Nova York Mas não é igual ao de Nova York Agora a gente tá indo No Buckingham Palace Não dá pra entrar agora Mas tem época do ano que eles abrem pra entrar E hoje não tem a troca da guarda A troca da guarda é só domingo Se eu não me engano Eu tô boladona Porque eu fui nesse negócio de brinquedo E eu peguei assim Umas sete vezes a Ana de pelúcia Mas a garra tava com problema Aí não funfou